Fala galera, mais um dia de construção na Brisa Tamo aqui dentro, a gente fez hoje algumas partes ainda que faltavam aqui da parede A gente tava recortando as laterais aqui, passando cola tudo pra ficar sem nenhum ponto, sem nada Tamo com tudo pronto Minha pincheza tá aqui limpando tudo Aqui tá lindão hein E olha lá Isso Ah, obrigado deeeeeeus Uh, vamo Vai trabalhar ou Tá aí no celular aí folgada Ah, folgada vim Por isso que tá sujinho assim a carrinha, olha ela que limpa Tá bom bicho aí, bate aí Vamo ver gente Aí a gente tragou todo o meu trabalho de várias vezes Eu tava escrevendo Socorro deeeeeeus Pelo menos o porto do sol tá bonito Parece a cena de filme né, mas é um filme Bem-vindo ao canal Pobre do Louco Vou deixar o link E aí Queres a ajuda? Sara É só para descontrair Sara Só vim que se não com uma sarinha musculosa Não brinco Ah, então uma sarinha musculosa Vamos tentar usar a física ao meu favor Vamos lá Ensinar a galera como é que se faz Tentando Só ia ser Portiu a chave Física, rapaziada Graças a Deus Serve para alguma coisa na vida Afinal não foi tempo por dentro Ah, não, não foi Só um que serviu Agora nunca mais sai daqui Desgraçado Não é engraçado Não é engraçado Caralho Como se tirar um parafuso Bom Bom Não gosto dessa ferruza É atacar e espumar lá para dentro Tudo isso Claro Então vai tirar esta estrutura metálica também? Vamos lá Dá lá que eu ganho Fala galera Na arrumação das nossas paredes A gente está fazendo agora a parte da lixase Da lixase Meu Deus Da lixagem E olha só o que a gente fez Para dar mais segurança na madeira Eu passei Além de tudo Eu passei uma cola por cima Para fechar essas frestas Eu usei cola de madeira E junto com pó de madeira Eu fiz tipo uma pastinha e usei E depois de lixar ela Ela fica dessa forma aqui Olha como que é aqui Com os detalhes E como está aqui os detalhes E depois disso Lixar Passar um verniz E está pronto Isso Obrigado meu Deus Vamos Isso A gente está construindo Essa que eu pervando o trabalho A gente começou hoje E olha como que já está Bora Bora Obrigado meu Deus Se quiser adquirir um chapéuzinho desse Avisa a nós Manda mensagem direto E a gente consegue Esse aqui é do Surf Junk Maior clube de surf do mundo E aqui na frente Tem o Pobre louco pelo mundo Rapaziada E o rapaziada Volta certinho Isso Ó Dois dias de trabalho Que eu chamo a carrinha toda Chama Ninguém para nós Se dizer que fazem mais rápido Que a gente É impossível Totalmente impossível A gente é considerado Os melhores montadores Mais rápidos do mundo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia